Gente, agora é hora de música boa no programa. Quem é que não se lembra do hit? Ô mãe, tô na balada. Pois é, eles estão aqui. Saíram da balada e vieram direto pra PTV. Trio Bravana, sejam bem-vindos, meninos. Que delícia de música, viu? Quanta gente cantou essa música. Ô mãe. Que gostoso, tudo bem, Vani? É um prazer estar aqui. Obrigada, né? Muito bom, muito bom. Feliz demais. Obrigado pela receptividade. A gente tá se sentindo super bem. aqui, tá muito gostoso. Tá muito bom. Fazendo a festa. Na balada. Na balada. Na balada. Direto. Tá certo, então. Muito bom. Bom, eu quero começar perguntando o seguinte. Claro. Ô mãe, tô na balada. Foi o start da carreira? Ah, foi. O que pensou vocês? Nossa, a gente costuma dizer que é o nosso fio de cabelo, né? É o nosso fio de cabelo. Mãe, tô na balada foi um presente, assim. A gente tava em estúdio gravando e com o repertório já escolhido pra gravar. E aí o produtor chegou com essa música. Galera, faltava essa música pro nosso repertório. E aí já decidimos lançar, gravar e lançar já imediatamente. Foi um sucesso. Muito bom. Eles já estão na estrada há mais tempo, né? Já. Porque ficou com a música, aí estourou o trio Bravana e vai fazer quatro anos de carreira. Isso, é. Do mãe tô na balada pra cá, sim, quatro anos. Mas somos amigos de infância. E nessa época é engraçado que a gente já levava o violãozinho pra escola e já fazia o barulho já. Fazia baladinho, né? Com as meninas. Depois a gente conversa mais. É hora de música. Vamos lá. Bora, bora. Vamos tocar. Lógico que ela consegue cantar. Claro que sim. Vamos lá, assim, ó. Vixe, hoje eu nem quero ver. Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer. Uma, duas, um, todo mundo já tá bem. E depois de três, ninguém é de ninguém. Ô mãe, tô na balada. Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada. Ô mãe, tô na balada. Ai, que delícia. Pegou, né? Pegou, pegou demais. Na internet, como nas rádios também. No Brasil inteiro. Na internet. Quase 13 milhões de acessos na internet. Que bacana. É um número muito grande. Se a gente somar todos os vídeos que tem, né? Na internet, assim, de visualizações, eu acho que passa de 20, 25 milhões, eu acho. Como é que você se sente fazendo parte desse trio com todo esse sucesso? Eu acho que quando a gente começou a tocar na noite, a gente sempre almeja, né? A gente não sabe quando vai acontecer, né? Que é uma busca sempre. A cada dia é um enriquecimento, é uma conquista, é um tijolinho na Licece. Até a gente fala que depois desses quatro anos, a gente tá aprendendo ainda, né? Não sei quem pode falar a respeito, assim, até desse trabalho de vocês. Agora vocês vão pro exterior pela primeira vez. É verdade, nossa turnê. Olha que bacana, gente. Olha, uma jornada na Europa e uma nos Estados Unidos. Isso, isso. Nós vamos começar. Quantos países vocês vão passar? Eu acho que oito países. Não sabemos ainda o nome dos lugares, das cidades, das casas, mas... Europa, né, Bruno? É, na Europa. O trio Bravana hoje, ele pode se intitular como o quê? É um pós-universitário, é um novíssimo sertanejo, assim, que todo mundo chama a gente. E é muito legal, porque tem essa mistura, né, de outros estilos no sertanejo. E isso faz com que se renova a cada dia. E o grande lance é de ser um trio. E a gente se formou pra fazer uns... Pra curtir mesmo, fazer um som e sair tocando. Aí começou a fazer um trabalho na região ali de Americana, a cidade, começou a crescer. Aí a gente fazia o sertanejo, que é a nossa raiz, né? E aí começou a expandir até que tudo aconteceu. Vai de novo, eu quero cantar aqui. Ou melhor, quero ouvir. Puxa, bora, bora. O que você vai cantar agora? O nosso segundo lançamento foi a música Três Amigos, que a galera canta demais também, demais, nas baladas, toca muito. E tem a nossa cara também, né? É, tem a nossa cara. Bora dançar, bora cantar. E aí, qual é o seu nome? Ela não quis falar. Perguntei, está sozinha? Tô só com Guaraná. Vim que a coisa tá difícil. Pensei, vou ter que apelar. Vou chamar meus três amigos pra poder te conquistar. Tá, chama aí assim, ó. Tequila, whisky, vodka. Bom demais. Aí. Uh. Eu gosto de tudo que você canta. Ah, obrigado, obrigado. Olha, se você tá conhecendo agora, ou se você sabia que eram eles ainda, dá uma olhadinha lá, gente. Olha, tem cada vídeo desses meninos. Tem. O clipe ficou lindo, da música nova. Ficou demais, da música nova, muito legal, muito legal. Tá tudo de bom. Tá muito bacana. Foi uma experiência muito bacana também, essa música nova, o lançamento. É só o ouro, gente. É só o ouro. Tá tocando demais em todas as rádios do Brasil, tocando na rede social também, né, Tiagão? Sim, a galera que quer acessar é Trio Bravana, lá no Instagram, tem a página no Facebook. Trio Bravana tem nosso clipe com o João Neto e o Frederico, tem participação deles. A letra é do Frederico e ele que escreveu e tinha tudo a ver com a gente. E a produção dessa música foi feita pelo Fernando Zor, do Fernando Sorocaba, né? Legal. Então o Fernandinho que fez a produção. Tá muito profissional. E ficou bem bacana. Muito legal. É. Tá bacana. Vocês, né, já são profissionais, né? O trabalho de vocês é belíssimo. Obrigado. Eu já sou fã, tô torcendo, hein? É isso aí. Sai agora, então? Vamos. É só o ouro. É só o ouro, música nova. Eu vou mostrar um pouquinho do clipe, autoriza. Combinado, combinado. É isso aí. Vamos lá. Vamos nessa. Música nova, é só o ouro. Hashtag farra lá em casa, o couro vai comer de novo. É só o ouro. Garrafa, estampada, cervejada e o modo é o começo outro. É só o ouro. Mulher anda louca, tá dançando até em cima da mesa. É só o ouro. Namora doitado, taca, 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 mora a noite inteira. Vontade de ser feio, de ser pobre, mora longe. É só tomar uma que eu viro o rei do bonde. Meu gol vira ferraria, eu boto pra derreter. Eu quero é dar um show e distribuir prazer. Hoje eu tô aqui, tô aqui, não me aguento. Vai rolar lá em casa o movimento. Hashtag farra lá em casa, o couro vai comer de novo. É só o ouro. É só o ouro. Esse lance de balada, assim, a gente tem desde o começo do nosso projeto do Bravana, assim, de esse tema de balada, dançante, é festeiro. Nosso show é pra cima demais, né? Todo mundo canta, dança, é muito legal. Cantor sertanejo, gostar de rock? O que vocês gostam? É verdade, a gente, nossa, eu sou fã demais do Elvis. Ah, legal. Gosto muito de Elvis Presley. Vamos fazer um pedacinho? Faz um pedacinho, hein? Vamos, vamos. Um pedacinho, assim, ó. That's alrighty, mama. That's alrighty, you. That's alrighty, mama. You name it, name it, you tune. That's alright. That's alright. That's alrighty, mama. Anyway, what to do? Woo! Woo! Só mais uma coisinha que eu quero saber, com relação a aquele projeto que tem só na internet, como é o nome? É verdade, é o Bravana Acoustic Session. A gente tá gravando algumas músicas, releituras de outros artistas, fazendo uma brincadeira no estúdio e postando no YouTube, nas redes sociais pra galera curtir. Ah, que legal. Bem diferente. A galera tá gostando, né? Muito, muito legal. Bom, pra encerrar, eu vou improvisar porque senão tava no combinado. Oba! Vamos lá no desafio, hein? Vamos. Um modão. Um modão? Um modão. Uau! Um modão. Vamos fazer uma releitura. Vamos fazer saudade? Vamos. Vamos assim? Bora, sabe o que a gente lembra? Lembra, lembra. Uma música do primeiro CD. Isso aí. Uma música clássica do Christian Ralf. Vamos assim? Bora, vamos lá. Você sempre fez os meus sonhos Você sempre fez os meus sonhos Sempre soubido o meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Beijo grande no coração de todos A gente vai chamar o intervalo E vocês cantam mais um pouquinho Bora, ó Combinado? É isso aí, ó Depois do intervalo, sabe o que tem, gente? Tem a jogueira Amanda Pereira A gente vai dar umas dicas de inverno É o nosso show de bola Até já Um vestido Hoje Eu nem quero ver Essa história eu conheço Sei o que vai acontecer Uma, duas, um Todo mundo já está bem E depois de três Ninguém é de ninguém Oh, mãe Tô na balada Oh, mãe Eu tô Tô na balada Valeu